Fala galera, Guilherme Trinidade aqui, você está no canal RTF e o assunto escolhido para hoje é abrir a guarda do seu adversário, dá uma conferência aí. Galera, para ajudar nessa explicação, eu estou aqui com o meu camarada, o Geleca, Gelequinha, que já apareceu em vários vídeos aqui no canal RTF. Então, a situação em questão é quando o adversário está fechado na guarda, bem fechadinho, e você não consegue conectar bons golpes nele. Tá, pô, tá fechadinho, tá na guarda, você não consegue entrar golpes limpos em nenhum lugar nele. Ah, ou a situação em que, por exemplo, ele protege muito bem a cabeça e ele é um cara muito gordo, e você não consegue desfilir golpes contundentes no corpo, para que consiga fazer um espaço de abertura de guarda. Galera, se você curtiu a minha luva aqui, dá uma olhada nessa luva da Máxima, o link está aqui na descrição, e você ainda consegue adquirir os produtos com 10% de desconto, com o cupom de desconto do canal RTF. Vamos lá. Então, uma maneira que eu tenho aqui, nesse momento que eu estou desfilhando os golpes de geleia, eu tenho muito mais volume que ele, estou intenso aqui com ele, ele está fechadinho. De repente, ele até sentiu uma mão, eu desfiro alguns golpes, estou aqui, joguei, por exemplo, aqui, a minha base de cadeira direto, tá, e olha o que eu faço com essa mão, minha mão que está aqui, ó. Eu dou um tapa nessa mão para baixo, lógico, eu não vou pegar aqui, ó, e puxar minha mãozinha dele, eu bati, puxei, e desfilei o golpe. Joga lá, só, um, dois, três, e pá, e puxa lá, é só uma abridinha. Aí eu botei lá aqui, eu jogo para os dois lados, eu posso puxar desse lado aqui, e bater, a outra lá, pá, 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 lá, e puxar para cá. Ou simplesmente, como muita gente faz, está aqui, e vai com a mão de encontro já. A mão já vai projetada para bater para baixo com a mão dele, ele está ali na guarda, não baixa a geleia, pode ficar meio firme. Olha só, já abriu o suficiente. Ela não vai, o geleia não vai estar aqui, obviamente, eu não vou conseguir fazer isso aqui, ó, com a mão dele, tá, é um centavinho que baixou, já está exposto o rosto dele. É esse espacinho que você precisa baixar. Jogou essa mão aqui, já, já vai catar com a outra mão, já vai complementar. Então, no meio da combinação, tá lá, um, dois, três, pá, pá, quatro, cinco, seis. Eu não vou colocar aqui para não machucar o coleguinha, né, mas essa é a ideia. Jogou a mão, conectou, eu joguei lá, ah, puxei, conectei, ah, bati de cima para baixo, pá, ah, pá. E isso aqui você vai treinar dessa maneira mesmo, você vai estar com o seu colega aqui, agora é a vez dele, de preferência com o capacete. Não vai conectar forte, vai conectar na manhãzinha, né, só para você pegar esse hábito, né, estou aqui, ah, você na hora que você quer nocautear, você quer derrubar, você vai colocar muita vontade e acaba não fazendo aquilo ali. Então, você vai, ó, devagarinho, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, um, dois, um, um, dois, um, um, dois, um, um, dois, sem colocar força, só encaixando o copozinho nele. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, repete, diversas vezes o mesmo movimento. Olha, o meu jab, em vez de eu, pá, jogar ele aqui, eu estou jogando ele assim, ó, é uma patinha de gato, uau, jogou lá, ó, pum, 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 conectou no colega, pum, 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 conectou no colega, colega não, no adversário, né, mas enfim. Outra mão, mesma coisa, pá, pá, jogou direto, baixou a mão dele, conectou o golpe, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Gelé, fica um pouco mais firme aí, vamos fazer de conta só para nós simular aqui um combate, um pouquinho mais firme. Ah, estou tentando achar a brecha no gelé, não estou conseguindo conectar. Ah, conectei, ah, 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 Essa situação pode ser usada em outros espaços no ringue, não necessariamente tem que estar nas cordas ou no canto do corner. Ela pode ser usada aqui, mas ela é um pouquinho mais fácil de ser usada quando você está nos cantos do ringue. Já ele está lá, ele se fechou, de repente, estou lá no meio do combate, ele sentiu um golpe, ele se fechou, está protegido, então eu jogo o golpe nele lá. E chegamos nas cordas de novo. É porque só eu estou batendo aqui, né, então ele acaba recuando. Se ele puder se contra-golpear, obviamente, esse é o treino. Então, vamos lá. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo. Pratique com calma. Você vê que o colega aqui, ó, não sentiu nada, nem tudo é força, nem tudo é porrada. Vai com manha, repete muitas e muitas vezes até que o movimento se torne automático. Hoje eu estou ficando por aqui e até a próxima. Agradecendo aqui a parceria, o Geleia, obrigado. E dá uma conferência nesses vídeos, são assuntos bem legais. Tchau!